Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu finalmente tô aqui pra trazer pra vocês o resultado do desafio de carnaval que eu lancei. Sabe aquela época do ano no Brasil? O pessoal comemora o carnaval? Então faz um tempão já, eu sei. Mas eu tô cheio de outras coisas pra fazer, eu realmente tô tendo muito pouco tempo pra me dedicar aqui pro canal ultimamente, porque eu simplesmente não tô tendo como falar não pra algumas oportunidades de trabalho filânsico, ilustração que eu tô, que tão aparecendo aí pra mim esse ano. Então eu tô com esse tempo reduzido e eu sempre quero fazer uma coisa megalomaníaca e bem desenvolvida e legal aqui pra vocês e eu acabo, né, entrando nessas situações. Mas deu tempo, deu pra fazer, né, eu acho que ainda não tá tão longe do carnaval pra gente falar assim, nossa Guilherme, você tá maluco? Não, tá longe. É da internet duas semanas, três semanas, já é muito tempo. Mas tá aqui, eu selecionei cinco personagens que vocês enviaram pra mim atendendo ao desafio que era armadura de carnaval e vocês fizeram ali os seus personagens originais utilizando essas roupinhas e fazendo esse design dessa armadura de forma que complementasse o personagem, o tema dele e tudo mais. E eu gostei de vários aqui que eu recebi, vocês mandaram muitos desenhos, eu fico feliz demais, agradeço todo mundo que enviou o seu trabalho, eu conferi cada um deles, mas eu tive que selecionar os meus cinco favoritos pra fazer um timinho e fazer como mais uma vez a gente já fez aqui nesse canal, aquela série de imagens dos personagens dos inscritos, sabe? Aquele esqueminha, olha, você tá ligado. Dessa vez eu demorei muito mais do que os outros, eu acho que a ideia de pedir pra que vocês criassem designs complexos de armaduras super coloridas e gigantescas tenha dado um pouco de trabalho pra mim também no final das contas. Então eu estou muito arrependido, mas eu me diverti muito e falei assim, não, é pra fazer, então vamos fazer, né? E gente, ó, tem momentos, eu vejo, eu vejo, eu lembro de um comentário que eu recebi uma vez, que era quando eu falei assim, Guilherme, convença a gente que você também é humano, Guilherme, né? Não é possível que você sempre desenhe as coisas do jeito que você quer. Gente, o desenho pode ficar bonito, mas o sofrimento que eu passo durante ele, ele é muito real e ele não tá gravado no speed art, né? O speed art não revela a dor e a agonia existencial do ser humano. E esse foi um processo de desenho que foi muito conturbado, assim. Ele começou, durou o dia inteiro, terminou às quatro da madrugada, é, porque eu comecei e parei várias vezes e tava um dia tão quente aqui que eu não tava suportando ficar dentro desse quarto aqui. E aí, foi muita, começa, para, até aqui uma informação que eu tava pensando se vale a pena ou não falar, mas eu, a maior parte desse exemplo foi gravado completamente nu, quer dizer, né? Nem tanto, mas aqui, né, dentro desse quarto, porque tão simplesmente suando que nem um boi, né? Deu certo, eu consegui completar pra vocês, então vamos lá conferir quem foram os selecionados dessa vez lá no nosso Puri Ref, olha só aqui, gente, que maravilha. Tá aqui a turminha toda selecionada, o estilo, né? A referência que eu passei pra vocês era esse daqui do dragão com a armadura de carnaval. E vamos começar com o Dani S, que mandou essa personagem aqui, a Amber, que tem um cabelo bem Amber, e tem um... gente, pelo amor de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa esse design aqui. Essa ideia também, né, eu sinto que pegou uma influência. Até uns amigos comentaram quando eu mostrei pra eles esses processos que eu tava fazendo dessa arte, que era essa pegada meio Cavaleiros do Zodíaco, né? Parece que tem alguma coisa, assim, com as proporções e esses elementos. Eu achei que ficou muito legal o tema de carnaval com as penas e as coisas tão super presentes. Mas tem essa coisa meio celestial, meio realeza acontecendo aqui nessa armadura. Bordas douradas, né, gente? A Blizzard ensinou que se você tem bordas douradas, tá tudo certo. E outra coisa que ficou maravilhosa aqui, eu só preciso elogiar mesmo aqui. Pô, que traço bonito, que cores interessantes que tão rolando aqui. Simplesmente amei esse design, eu falei, eu tenho que incluir esse. Gustavo fez, por outro lado, né? O que esse design tem aqui de complexo, esse tem de simples. Porém, certeiro. O que que é? O que que é? Essa cara. É esse bigode. É esse fantoche. Bom demais. Então, o Geraldo e Aldo aqui. Eu não sei, até agora, quem que é o Geraldo e quem que é o Aldo. Porque qualquer um dos dois pode ser o fantoche ou o ser humano. Quer dizer, né, o ser, né? Porque ele tem um pezinho diferente, ele tem umas orelhinhas aqui. Eu não sei exatamente qual é a história desse personagem, mas eu amei essa versão aqui sensualizante. Esse umbigo de fora, eu falei, eu vou me divertir muito desenhando esse personagem. Então, ele tá aqui incluso também. O Reco Toro fez o quê? Um personagem azul e eu gosto de personagem colorido. Achei bonito. Ele tem, né, mais referências aqui ao meu design nesse pedaço. Mas eu vi essa armadura, eu vi esse complemento, eu vi esse tanquinho de fora. Eu falei, preciso fazer também, preciso desenhar isso daqui. E eu acho que ficou algo que complementa bastante o meu design também. Assim, eu conseguiria facilmente imaginar esse personagem convivendo no universo dos meus dragões e coisas do gênero, né? Eu achei que ficou muito legal mesmo aqui. O trabalho do Reco Toro também. E a Saori, gente, vocês podem ver que de todos os trabalhos, né, a Saori E é a única que não tem aqui o desenho do personagem do outro lado, né? Mas, de qualquer maneira, ela explicou o porquê, né? É a primeira vez que ela finaliza um desenho de corpo inteiro. Nossa, se essa é a primeira vez, imagine as próximas, né? Que já tá super legal isso daqui. E eu, às vezes, volto a perceber isso também, né? Essa ideia de que, caramba, eu tô de alguma maneira participando desse processo de vocês logo aqui no começo, né? E isso é meio doido pra mim, porque, sei lá, a primeira vez que eu finalizei um desenho de corpo inteiro no digital já faz muitos anos, né? Então, é muito legal poder estar aqui com vocês nessa etapa, né? E Blaze Test, que, se eu não me engano, já apareceu aqui no canal em outras ocasiões. Tem essa personagem aqui, a Angela, que é uma florzona maravilhosa, com os pés de bode e tudo mais. E, tem nem o que falar, né, gente? Olha que loucura, que complexidade, né? Que formas, né? É uma coisa meio malvada que aconteceu, mas nem tanto. E eu acho isso muito legal. Eu gostei que até as cobras que ela invoca, pelo jeito que são as tatuagens, né? Que saem do corpo e tomam 3D, né? Viram 3D. Até elas tão de, tipo, com um negocinho aqui na cabeça, né? Com uma tiarinha e tal. Eu achei isso muito maravilhoso escolher esse. Porque a gente tem que ter um personagem furry nessas escolhas. Senão tá errado, né? Tem que ter. Ó, tô reparando. Tem que ter um furry, tem que ter um baixinho, tem que ter um bombado. Se tudo é certo, várias personagens femininas também. Então, gente, vamos ver, então, esse processo acelerado. Tô doido pra comentar com vocês. Dessa vez eu não gravei daquela forma normal que eu faço, né? Que eu faço meio ao vivo com vocês. Eu gravei tudo junto porque eu estava, né? Eu estava nu. É. O que é bem adequado, né? Pra um vídeo do tema de carnaval. Vamos embora. Então, pessoal, aqui agora, pelo Photoshop, vamos dar uma conferida nesse processo acelerado de criação desse trabalho desenhando os 5 personagens que vocês aí enviaram e que eu selecionei. O que eu pensei de início? Pô, vou fazer aquele personagem menorzinho ser o gigantesco dessa vez, sabe? Vou fazer ele bem gigante, voando ali, como se ele fosse um balão. Mas eu falei, isso não tem muito a ver com carnaval no Brasil, né? Então, eu falei, deixa quieta essa ideia. Porém, a ideia dele voando, de alguma maneira, eu acho que eu gostei. A gente vai retomar isso um pouquinho mais pra frente. Vocês vão ver como, né? Outra coisa que eu pensei logo de cara era essa ideia da possibilidade da simetria desses elementos de aranha da personagem, acho que é Harumi o nome dela. E aí eu fiquei nessa ideia de, pô, isso daqui tem algo interessante aqui que eu posso usar. Curiosamente, foi esse espelhamento inicial, né? Que lógico, tem a ver também um pouco com esse ponto de fuga que eu fiz bem no meio da tela. Me deu base pra pensar em outras maneiras a criar elementos dessa mesma cena, né? Então eu falei, pô, talvez isso possa refletir... Refletir? Em outros pedaços da imagem. E é isso que eu vou fazer. Mas aqui, você já pode ver que eu tô tentando incorporar uma forma mais divertida de fazer esses personagens ficarem em pé, né? Porque como o tema dessa série toda de imagens é fazer o mesmo frame e ter uma disposição similar entre eles, eu vou ter que encontrar maneiras de deixar isso um pouco mais divertido, né? E aí, essa ideia do personagem menorzinho voando, eu falei, o Geraldo, o Aldo? Eu falei, é aqui, é aqui que isso vai acontecer. Então eu pensei muito naquele personagem do York segurando o Aldo pra cima nessa dança aí, nesse movimento, sei lá, alguma coisa acontecendo assim. E eu tava aqui, aqui eu já tava me divertindo um bocado, gente. Eu confesso que aqui eu já tava aproveitando bastante. Esse foi um dos momentos, gente, isso é meio raro dentro do meu processo, onde eu tive que colocar uma música pra continuar esse processo de inspiração e foi aquela do... I believe I can fly. I believe I can fly. Botei pra ouvir, fiquei ouvindo em loop. Música, por acaso, que eu conheci a primeira vez assistindo Space Jam, né? Na hora que eu tava começando a fazer a personagem, a Angela, que é a furry, que tem as cobras, né? Eu comecei a perceber que, pô, ela também pode estar com o braço pra cima, o outro cara tá com o braço pra cima, então vamos espelhar isso de novo, né? Então eu vou reajustando e reorganizando eles. E fica aqui, gente, uma sugestão pra vocês, né? Se vocês estiverem em algum momento nessa dúvida de como fazer essa composição entre vários personagens, né? Uma das ideias que pode ir te ajudando nisso é tenha pelo menos alguma temática principal pra essa disposição, que eu sinto que o resto vai se encaixar no lugar com mais facilidade, né? Então, uma vez que eu entendi que, pô, eu acho que a maioria desses personagens podem estar seguindo, de alguma maneira, esse elemento de reflexo, de espelhado, pô, um tá com o braço pra cima, o outro pode estar também, né? Vocês podem ver até que eu vou exagerar essa semelhança entre eles, colocando as perninhas desses personagens de forma mais organizada, né? Então vocês vão ver isso mais pra frente. Porém, uma personagem, aquela que tá mais ao fundo, né? Que é a que voa e tal, que tem os elementos de asa, né? Ela pode... é mais fácil pra ela ficar atrás, porque ela tem... Ela é muito volumosa em design, né? Então eu acho que faz sentido que ela fique mais ao fundo. Só agora que eu tô pensando nisso, mas na hora eu não me liguei. Parece que tem uma simetria aqui também, né? Uma simetria no sentido de uma repetição. Quando a gente tem o personagem do Geraldo ali, o Aldo, meio que voandinho, e ela lá atrás de fato voando, né? Ele tá voando de mentira, ela tá voando de verdade. Eu achei que isso aí ficou engraçado agora, que eu tô prestando bastante atenção. No final das contas, ficou todo mundo com a pose de perna meio aberta. Eu acho que eu... Eu tentei não fazer isso, mas infelizmente, gente, nesse dia aí, como eu contei pra vocês, né? A situação não foi exatamente a que eu tava esperando. Fui forçado a largar tudo, parar esse desenho no meio do caminho e voltar depois. Mas ainda assim, eu sinto que deu pra fazer uma imagem que eu tenho bastante orgulho. E se você acha que esse primeiro braço que eu desenhei tá muito comprido, ele tá mesmo. Eu vou arrumar isso nos 45 do segundo tempo, é quando eu vou dar uma resolvida nisso. Aí eu consegui trabalhar um pouquinho do que eu tava querendo, que são essas formas mais angulosas pro design dessas pernas de aranha, sabe? Eu sentia que dava pra trabalhar um pouquinho com isso e trazer um pouco dessa identidade também pra esse adereço de cabeça, né? Algo que eu sinto, gente, que existe e a gente percebe com mais facilidade quando a gente tá com o olhar atento pra isso, é como algumas formas de representar ângulos de... Por exemplo, eu tô aqui colocando várias pontas bem agudas em alguns elementos da roupa dela, né? E eu tô repetindo essa... Isso pra mim... Eu sinto que tem um nome, né? O povo falando essas coisas, né? Ah, o ritmo, ah, não sei o quê, que são termos que a gente ouve muito mais com relação à música, né? E a gente falando disso de uma forma visual é meio engraçado, mas eu sinto que funciona demais e é importante que a gente consiga se adequar a essas noções, né? E eu sinto que na dela ali o que acontece são rimas, né? Então a gente tem pedaços, trechos do desenho que terminam de uma certa maneira e essas rimas vão acontecendo, né? Então cada uma das pernas, as pontas da saia, os dedos afiados, né? A gente tem esses elementos que vão rimando dentro dos personagens. E é isso que eu tentei trazer um pouquinho ali pra aquele design. Nesse daí, eu sinto que eu mudei pouquíssima coisa, eu tentei só representar mesmo o personagem da melhor maneira que eu pudesse aí. Mas eu, falando em rimas, comecei a sentir ah, onde que estão acontecendo as rimas desse personagem, né? Especialmente com esses pequenos espetinhos, né? A gente vê eles ali nas pontas das joelheiras, a gente tem ali nas cotovelheiras dele ali também, né? Vamos dizer assim. E naquele colarzinho, né? Tem algumas coisas que estão acontecendo ali que seguem esse ritmo. E foi gostoso ali tentar reproduzir isso também. E nessa etapa, vocês estão vendo o que eu tô fazendo, né? Eu peguei aquele nosso esboço inicial, coloquei naquele tom de azul maravilhoso. Gente, vou te falar uma coisa. Eu comprei aquele lápis azul pra fazer rascunho no papel e tava fazendo simplesmente porque ficava legal, era bonito. Mas eu tô tendo que reproduzir esse processo no digital agora. E eu acho isso muito interessante, né? Como uma facilidade do tradicional tá entrando dentro do meu processo digital, né? Tá tendo esse fluxo aqui acontecendo. E é justamente porque é tão mais fácil discernir qual que é o seu novo traço final e qual que é o rascunho por causa dessa diferença de matiz e de saturação. É muito mais tranquilo de separar as coisas. Eu tava vendo que quando o meu rascunho fica cinza e eu tô desenhando com um brush preto por cima pra fazer uma line, eu fico perdidinho, perdidinho, sabe? E assim eu fico muito menos perdido. Fica aqui a sugestão, gente. Testem aí, vejam se pra vocês faz sentido se ajuda nesse processo de deixar esse brush azulzinho no fundo, né? Aqui essa personagem, eu falei nossa, essa armadura é tão complexa que eu vou resolver primeiro a anatomia dela e depois eu vou... Apesar que todos os personagens eu fiz isso aqui, né? Eu resolvo a anatomia e depois eu coloco a roupinha por cima, né? E aqui, esse design também aqui, esse foi o que eu mais senti, assim, que eu fiquei olhando pro original e olhando aqui, olhando pro original, meu Deus do céu, né? Por que que eu escolhi esse tema pro desafio? Por quê? Porque é muito complicado, as coisas como encaixam na outra. O Blazitastic mandou bem demais aí na hora de criar esse design todo e ficou funcionando super bem, assim. Eu gostei demais de aplicar todas essas coisas e vestir essa personagem de novo aí. Foi muito legal mesmo. Falando nisso, gente, né? Esse foi um processo aqui de desenho que como a complexidade das figuras e de o que dessa vez fazer também um pouquinho de cenário e tudo mais, eu demorei muito mais de seis horas, né? De processo gravado aí pra fazer. Foi o dia inteiro, eu comecei de manhã, terminei quatro da manhã, parei várias vezes durante o dia, fiquei cinco horas sem fazer o desenho, voltei de madrugada. Foi uma loucura, assim, foi realmente um processo muito caótico de desenho. E demorou pra caramba, né? Vocês podem ver que saiu mó depois e um dos motivos disso ter acontecido, gente, é muito simples. Chama-se... Eu tô trabalhando com trabalho freelance de desenho e ilustração pro mercado de jogos, por fora do canal e isso tá realmente me ocupando bastante tempo porque são oportunidades que eu não tô conseguindo dizer não pra elas e ao mesmo tempo eu tô tentando desenvolver na minha cabeça essa ideia de que eu não quero sacrificar uma coisa pela outra, né? Por muito tempo, quando eu tive projetos paralelos, eu vi que eu tava acontecendo muito disso, né? Se eu me esforçava demais numa coisa, a outra desandava. Se eu me esforçava mais na outra, a coisa desandava, sabe? Então era sempre essa dificuldade de coordenar esses diferentes projetos e coisas ao mesmo tempo e fazer funcionar, né? Ano passado eu não consegui lançar o curso. Eu quero muito lançar esse ano, mas eu não quero prejudicar o canal em frequência por causa disso e eu tô querendo trabalhar com trabalho freelance, né? Porque um, entra o dinheiro legal. Dois, não é pra isso que eu tava aprendendo todas essas coisas, não era pra poder ter essa chance de trabalhar com esses mercados e de fazer coisas legais e de construir essa carreira e esse portfólio, né? Então eu fico muito nessa de, puxa, todo esse desenvolvimento que o canal me ajudou a fazer é também pra esse momento, né? E aí eu me vejo nesse ponto de não conseguir coordenar mais todas essas coisas ao mesmo tempo. E eu sempre consigo por um tempo, a minha energia vai decaindo. Aí eu vejo que eu vou entrando num estado de putrefação corpórea e aí eu não consigo mais manter minha rotina. Aí quando eu vejo, já tô pedindo lanche de madrugada. Eu sinto que as coisas vão desandando uma por uma até eu voltar pra um estado natural de confusão e... muita lamentação. Isso até me lembrou um comentário de alguém que falou assim alguma vez. Guilherme, os seus desenhos... Ah, não, Guilherme. Prove pra mim que você é humano. Mostre um desenho feio. Assim, se eu não tiver um desenho feio pra mostrar, e eu tenho, eu só não mostro, é... Eu tenho todas as outras coisas que dão errado ao mesmo tempo nesse sentido, sabe? Que é essa dificuldade minha de não ser um doido obsessivo por uma única coisa ao mesmo tempo, né? E sacrificar. É a impressão que eu tenho, gente, que tudo que eu desenvolvi de qualquer mérito nessa minha vida foi sacrificando todo o resto, sabe? Falando em sacrifício, olha aí o... A minha estratégia. Olha só o que eu fiz aí com a pintura, gente. Não, eu tenho que parar o papo pra vocês olharem nisso. Vocês viram o que eu fiz? Peguei uma foto que tinha uma composição muito interessante que lembrava a minha, mas que tinha uma paleta de cores maravilhosa. Peguei os elementos, estiquei, distorci, borrei tudo e pintei por cima ali. Isso também conhecido como... Talvez seja uma forma de fotobashing aqui, mas eu usei só pra utilizar a paleta de cores daquela inspiração. E eu peguei mais umas 3 ou 4 fotos que tinham um sistema bem similar assim e eu vou utilizando essas outras fotos pra colocar esses outros detalhes que vocês estão vendo aí por cima, né? Então fica aí uma sugestão também, sugestão número 2 desse vídeo, pra vocês que quiserem aí... Pô, tô com um problema pra decidir os tons e a iluminação de uma cena. Acha uma foto que tem o que você quer, estica, distorce, modifica, some com aquela foto, mas mantenha as inspirações e aquilo que você sente que faz a diferença pra aquela sua peça, que nesse caso aqui pra mim são... É a paleta de cores principalmente, né? E aí eu organizei, troquei, fiz as minhas nuvens do meu jeito e eu senti assim... Eu vi esse cenáriozinho surgindo tão rápido, né? Eu fiquei... Ai, que delícia! É isso que eu tava... Eu tava sentindo falta. Gente, uma coisa que eu quero fazer aqui pros vídeos do canal é justamente trazer desenho de cenário sem nenhum compromisso assim com fazer personagem porque eu, esse ano, só consegui trazer personagem pra vocês. Eu quero muito trazer esse cenário de novo porque é uma coisa que me dá um prazer assim de desenhar muito grande, né? Então as próximas etapas aqui em diante são essas cores bases e depois a gente comenta mais sobre quando tiver a pintura, né? Mas, gente, o que eu tava comentando, né? O que eu tava querendo dizer? Eu tô fazendo esse monte de outras coisas e vocês podem ver que pra trazer um vídeo pro canal aqui pra vocês eu sofro muito. E eu tenho pensado cada vez mais nessa ideia de diversificar o conteúdo aqui do canal, ver como é que vocês vão responder esse tipo de conteúdo e eu sempre me limito, eu sempre não me permito, né? Eu sempre converso isso com o Matheus que é o editor aqui do canal o Sr. Crônago e a gente sempre tá conversando de novas ideias da gente continuar fazendo conteúdo e fazendo coisas mais legais, né? Inclusive, ele tá com o canal dele do YouTube que tomou um strike, coitado então se vocês puderem dar uma forcinha pra ele lá ele tá fazendo vídeos mostrando os processos de animação dos desenhos e das coisas que ele faz aqui pro canal e também dando outras dicas pra você que quer aprender a fazer coisas animadas no After Effects e tudo mais tem muita coisa divertida que ele tá fazendo por lá mostrando e tal e lives também ele faz um monte de coisa então se vocês puderem dar uma conferidinha no canal dele aí o link vai tá aqui na descrição e uma das coisas que a gente conversa muito é essa de que poxa, eu podia fazer outros estilos de vídeos que não precisassem da produção de artes originais eu tô nesse ponto onde eu ou começo a diversificar o conteúdo do canal nesse sentido ou eu vou desfalecer porque eu não eu não quero deixar de fazer as coisas mas eu tenho que mudar como eu tô fazendo elas pra manter esse mesmo ritmo, né? Eu vi uma frase, gente eu vi uma frase no livro Guilherme, você tá parecendo um doido trocando de assunto o tempo todo mas, gente, peraí pra quem já acompanhava as lives sabe como é que é, né? O que que tá acontecendo, gente? Eu li uma frase que era assim era sobre o livro da Alice no País das Maravilhas vem comigo Alice no País das Maravilhas aquele segundo através do espelho lá e tal e aí ela tá num momento lá que tem uma corrida e nessa corrida pra ela ficar parada no mesmo lugar ela tem que tá correndo quando ela corre ela tá parada no mesmo lugar ela falou assim, ó se eu quiser sair desse lugar e ir pra mais pra frente eu vou ter que correr o dobro disso então eu tenho que tá correndo só pra ficar parado e isso é absolutamente fazer vídeo pro YouTube na minha concepção hoje hoje pra eu tentar manter as coisas eu tenho que correr e a impressão que eu tenho é que pra tentar ficar parado eu tenho que cada vez correr mais porque a tendência tem sido ultimamente na história desse canal uma de desaceleramento, né? e eu não sei se tem a ver tem a ver com a audiência tem a ver com o que eu tenho escolhido trazer aqui pra vocês tem a ver também com a frequência que eu consigo postar e tudo isso se mistura e tudo isso acontece e eu nunca sei direito que porcentagem do que é responsável por cada coisa mas nesse sentido eu fico pensando nessa ideia de putz grilo se eu diversificar esse conteúdo vai ser um pouquinho mais fácil continuar correndo pra tentar ficar parado certo? então eu vou tentar trazer isso pra vocês então eu já tô aqui meio que iniciando essa conversa com vocês de trazer esses conteúdos que seriam, sei lá de pegar um desenho do Mike Mignola e analisar abrir as imagens por que elas são interessantes por que elas são legais ao invés de eu ficar sempre só trazendo o conteúdo que é eu que produzir nesse sentido de olha o meu desenho que eu fiz olha o desenho de outras pessoas olha o que a gente consegue aprender com esse artista olha só esse processo que interessante eu acho que dá pra fazer mais nesse sentido que são vídeos que podem ser interessantes podem ser didáticos podem ser divertidos mas eles não necessitam que eu fique mais de 6 horas desenvolvendo uma ilustração com 5 personagens coloridos de cabo a rabo com detalhes numa cena com cenário certo? porque é muito difícil mas a gente pode continuar tendo lógico tem que ter vai sempre ter desenho aqui nesse canal e não vai ter como não ter inclusive os outros projetos que a gente vai fazer da Tataruga e do Lobo lá que estão aí nessa nossa fila e os de jogos e as outras coisas e os outros negócios é isso que eu tô sentindo assim gente vamos testar vamos ver o que acontece prometo aqui que o próximo conteúdo que eu for soltar vai ser nesse outro modelo nessa outra pegada e a gente dá essa comparada eu vejo qual que é a reação de vocês se vocês acham que é interessante se for maneiro a gente continua nesse sentido se não for maneiro a gente vê o que faz da vida ai meu Deus do céu porque eu sinto que eu tô nesse impasse né eu quero fazer os cursos eu quero fazer freelance eu quero fazer vídeos fazer todas essas atividades do jeito que eu quero fazer elas não dá sabe não dá do nível do nível do jeito que eu quero fazer então eu tenho que me adaptar eu tenho que parar de tentar amassar as possibilidades do mundo no modelo que eu imaginei de como seria o ideal e tentar começar a fazer aquilo que é possível da melhor maneira possível sabe e isso é muito difícil pra mim eu não sei se eu sou um perfeccionista mas eu tenho visões muito sólidas sobre o que que é um conteúdo do canal que não é sabe e eu vou ter que começar a flexibilizar isso e a gente vai ver o que que vai acontecer talvez seja tudo que o canal precisasse talvez não a gente vai ter que testar né e a gente vai ver o que que resulta disso mas sempre vai ter desenho nesse canal sempre vai ter por mais que não seja todos os vídeos o meu desenho sendo aparecendo na tela né talvez é algo que possa compor parte eu acho que isso pode ser muito didático eu acho que isso pode ajudar a expandir demais a nossa visão eu posso trazer outros artistas né e fazer quadros que nem teve no Iconic que era aquele de comentando sobre o trabalho de alguém né acho que é uma nossa tem uma possibilidade super legal de coisas assim acontecerem né acho que pode ser bem interessante então gente aí vocês podem ver que eu tô organizando em grupos e camadas todos esses personagens tô arrumando a mão dela agora eu falei que arrumar não ia coloquei essa iluminação vindo do fundo acertei os detalhes tentei fazer essa personagem que tá mais lá atrás brilhando e super cromática as cores delas colocando aqui aquele color dodgezinho pra dar aquele destaque e lógico né finalizei daquele estilo que eu tenho feito ultimamente que é essa pegada com traços a line art aparecendo eu sempre fico pensando nisso né como a ausência de um certo tipo de estilo pode passar o recado pra você de que esse tipo de finalização não é tão legal ou interessante quanto eu acho maravilhoso tudo que tem com traço eu fugi muito tempo do traço e eu sinto que eu tô abraçando ele de volta sinto que a gente tá na beira de uma nova fase do canal porque eu tô numa nova fase da minha vida tem muita coisa acontecendo na minha vida também eu tô doido pra ver o que a gente vai conseguir fazer certo? espero que vocês gostem tchau 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 E esse é o nosso resultado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido como ficou aí. Eu estou muito surpreso e muito feliz, sinceramente, com como ficou, porque eu realmente fiz esse trabalho aí com zero condições psicológicas para desenvolvê-lo. Mas deu tudo certo, eu fiquei muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado também. E estou ansioso para a gente vir aí tentando inserir esse tipo de formato diferente de conteúdo, porque eu sou muito cabeça dura com essas coisas. Eu estou tendo que me flexibilizar, porque senão não vai ter jeito. Espero que vocês gostem, que vocês consigam continuar assistindo o canal com ele mudando um pouco. Espero que dê tudo certo, porque eu quero continuar dando conta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Gente, muito obrigado demais a todos vocês aqui que chegaram até o final desse vídeo. A gente se vê no próximo, então. Muito obrigado, valeu e... Falou! Falou!